E aí galera, beleza? Trazendo aqui a última informação que o evento acaba de ser adiado e diz que já ficará prestando atenção nos próximos avisos eu já traduzi aqui atualização do evento, nosso evento será adiado devido circunstâncias imprevistas, pedindo desculpa, atrás agradecemos a competição e apoio, vamos mantê-lo atualizado sobre o status qualquer novidade eu vou trazendo pra vocês aí, mas por enquanto é isso, foi adiado